A beija vai, que eu não vou deixar O amor de amor, que eu não vou deixar Quando eu passei a dar, o coração nasceu Eu não sei, que foi um mais sincero O que eu não vou deixar, o amor de amor Que eu não vou deixar, quando eu passei a dar A beija vai, que eu não vou deixar A beija vai, que eu não vou deixar A beija vai, que eu não vou deixar Obrigado.